Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre vermífago para gato filhote. Eu vou te ensinar como você faz para escolher um bom vermífago para dar para o seu gatinho. Eu sou Valente Paula, médica veterinária do PET Vida Saudável. A gente vai falar sobre os gatinhos recém-nascidos. A primeira dose do vermífago, como essa dose é importante e às vezes a pessoa não tem condições de levar o gatinho veterinário nesse primeiro momento, então ela acaba escolhendo o vermífago sem entender se esse é o vermífago certo. E tem bastante detalhe que você precisa conhecer. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te explicar qual é a idade mínima que você pode dar ao vermífago, quanto você tem que dar ao vermífago, isso também é muito importante, como você faz para dar esse vermífago para o gatinho. Então fica comigo que o vídeo está bem bacana e fiz caprichado para você. E não esquece de deixar um like, tá? Porque só assim o YouTube reconhece que o vídeo é bom e manda para mais pessoas. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá? Então vamos assistir o vídeo. Assiste até o final. O filhote pode receber a primeira dose do vermífago entre 15 e 30 dias de vida, de acordo com a avaliação do médico veterinário. Caso você não possa levar o gatinho no médico veterinário por algum motivo, quanto mais novo o filhote, mais arriscado é receber o vermífago. Ele pode ter reações mais fortes. Os vermífagos são diferentes e o filhote ainda é muito novinho. Para você poder dar um vermífago para o filhote, você tem que saber como escolher o vermífago. E é isso que a gente vai falar agora. Então vamos começar agora a explicação de como você vai fazer para escolher um vermífago certo para o seu gatinho. A primeira coisa que você tem que olhar quando você for procurar um vermífago é você ver se o vermífago é para gatinho. Porque a maioria dos vermífagos são para cachorro e para gato junto. Então alguns tem só a foto do cachorro. Então esse você não pode dar para o gatinho. Então vai ter especificado aqui. Por exemplo, essa é a caixinha desse vermífago VetMax Plus para cães e gatos. Então você vê aqui primeiro. Tem aqui a foto do gato mostrando que é para gato e também está escrito gatos. Então esse é um vermífago que pode ser dado para gato. Depois você tem que escolher um vermífago que seja líquido. Porque o vermífago líquido, que também é chamado de suspensão oral, são os vermífagos próprios para gatinho muito novinho, entre 15 e 30 dias. Porque a concentração é menor. Fica mais fácil de dar para ele. Então aqui você acha que, olha, na caixinha está escrito a suspensão oral. Esse é o vermífago certo. Agora você tem que saber também, que muitas pessoas não prestam atenção nisso, e é super importante qual a idade mínima que é permitido dar esse vermífago. E se essa idade mínima é a mesma do seu filhote. Por exemplo, seu filhote é bem novinho. Tem apenas 15 dias. Um filhotinho com 15 dias de vida ainda é muito novinho, né? E se você dá um vermífago que não é permitido para a idade dele, provavelmente ele vai passar muito mal. Então você tem que olhar isso no vermífago. Eu vou mostrar direitinho para você como você faz para olhar. Então a gente está aqui. Então a gente tem aqui um vermífago, né? Para gatos, cães e gatos. Mas olha o gatinho aqui. Você vai olhar na bula do vermífago, nessa parte aqui que está escrito descrição. E você vai procurar por esse aqui, olha lá. Para filhotes a partir de 15 dias de vida. Então um vermífago que pode ser dado se seu gatinho tiver apenas 15 dias de vida. Então a partir de 15 dias, se ele tiver 20, 30, pode receber esse vermífago sem problema nenhum. Então você tem que sempre procurar na bula, na parte, olha, descrição, vai estar escrito se pode ou não ser dado para um gatinho de apenas 15 dias. Então eu pus aqui o lembrante, né? Leia a bula antes de dar o vermífago. Então eu queria mostrar para vocês agora como existe. As embalagens são muito semelhantes e se você não presta atenção, se você não lê a bula, como pode gerar uma confusão e você dá um vermífago que não pode ser dado para o seu gatinho. Dá uma olhada aqui nesse vermífago, o mesmo que a gente acabou de ver. Olha, dá de mínima 15 dias de vida. A partir de 15 dias de vida. Então eu peguei o mesmo, né? Só que olha aqui, olha. A caixa é super parecida, né? Só tem esse aqui, plus 5. E aqui tem um gatinho, né? Então pode ser dado para gato, mas você vai olhar a bula, o que você encontra aqui? Nessa parte que eu falei para vocês, descrição. Para gatos, a partir de 40 dias de vida. Olha a diferença de um para o outro. Se você não presta atenção, você vai comprar sozinho, sem uma orientação. Às vezes chega até lá na loja, no pet shop, a pessoa também não sabe. Você acaba dando um vermífago que você acha que pode ser dado para um gatinho de 15, 20, até 30 dias. Esse aqui nem pode ser dado. Nem para um gatinho de 30 dias. A partir de 40 dias. Você vai estar dando uma dose muito forte. Você pode até perder o gatinho. Está vendo como é importante? Embalagens muito parecidas, mas com a idade mínima. Para você dar o vermífago, esse aqui, que é o vermífago certo, para um gatinho recém-nascido, até 30 dias. E esse aqui, a embalagem bem parecida, mas olha que a idade mínima. A partir de 40 dias de vida. Tem que prestar muita atenção antes de comprar, gente. Lê a bula, tá? Então, aqui, o que eu queria mostrar para você? Então, a gente está falando... Se você tiver um gatinho com 15 dias de vida, você tem que dar um vermífago mais simples, né? Não um vermífago que seja... Se você não tiver a orientação do veterinário, você for comprar sozinho, e mesmo se alguém no pet shop, ou uma casa de ração, assim, indicar para você o vermífago, você tem que saber... Se o gatinho é novo demais, com 15 dias, é melhor que você dê um vermífago com apenas um princípio ativo. Nesse caso aqui, o pirantel, né? Ele é eficaz contra os vermes redondos, que são os vermes mais comuns que você vai encontrar num gatinho muito novo. São aqueles vermes que ele recebe da mãe, ainda no útero, e também quando está sendo amamentado, durante toda a amamentação. Então, você compra dano para o gatinho. Um vermífago que pega principalmente esses vermes, você já vai estar resolvendo boa parte do problema dele. Então, como é que você vai fazer? Você vai procurar o princípio ativo do vermífago pirantel. Esse aqui, esse nome aqui, é o nome fantasia, tá? Não é esse o nome. Vai olhar onde? Na bula. Para você achar. É um vermífago indicado para gastos a partir de 15 dias com apenas um tipo de vermífago. Olha lá. Então, você vai olhar aqui, ó, na fórmula. Ó, tem pirantel. É esse aqui. Não tem uma associação com mais outros vermífagos que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui também é uma outra opção, ó. Esse aqui só tem o palmoato de pirantel. Esse aqui ainda tem palmoato de oxantel. Mas pode ser dado também para gatinho com 15 dias de vida. A partir de 15 dias de vida. Tá vendo? Você procura um vermífago mais simples, corre menos risco do gatinho ter uma reação. É aqui que nem eu falei. Se você for optar por dar uma associação que pega mais vermes, né? Não só aqueles dois que eu falei para você. O que vai acontecer? Você tem uns que pegam vermes redondos e mais os vermes que são vermes chatos, tipo as tênias, né? Então, esse vermífago, se o gatinho for muito novo, você tem que tomar mais cuidado. que ele é mais forte, vamos assim dizer, né? Se você tem orientação do veterinário, tudo bem. Mas se você for comprar sozinho, já é um pouco mais arriscado. Então, o certo é você dar primeiro esse, ver como o gatinho se comporta, se ele for muito novinho. Ele eliminando os vermes. Daqui 15 dias, quando você for repetir, você pode até dar um, que é uma associação, tá? Mas, de primeiro momento, o melhor seria um só. Conforme o gatinho for crescendo, não tem tanto problema. Você pode dar esses assim, tá? Pirantel, esse é uma outra associação. Aqui já tem três tipos de vermífago. Que agem, não é muito... Eles não têm o mesmo tipo de ação. Muda um pouquinho de um para o outro. Mas já são três princípios ativos diferentes. Inclusive, um gatinho de 15 dias, fica mais... A chance dele ter alguma reação é maior. Também pega os vermes redondos e vermes chatos. Aqui eu pus um exemplo de um vermífago desse, tá? Aí você dá uma pesquisada na internet. E o que eu pus aqui? Então, o ideal é que você não dê um vermífago desse para um gatinho muito novo, com 15 dias de vida, sem a prescrição do médico veterinário, tá? Corre o risco do gatinho ter algum tipo de reação. Escolha sempre um vermífago mais simples. Ele vai eliminar os vermes e vai resolver o problema dele de imediato. Aí eu pus aqui que uma dose só do vermífago não resolve. Quando a gente dá, a gente tem que repetir, porque na primeira dose, você não vai conseguir pegar todos os vermes. Então, você dá uma segunda, às vezes uma terceira dose, para ter certeza que eliminou todos os vermes. Então, aqui, o vermífago usa a base de pirantel e praziquantel, que pegam vermes redondos e vermes chatos. Você normalmente é assim, você dá uma dose única. O que é dose única? Você dá uma dose só. Ela é única. Depois você vai repetir, vai dar o reforço só daqui 15 dias, tá? E pra gatinhos, a partir de 21 dias, você tem esse vermífago aqui, que é o mais comum, ó, o Membendazol. Ele também é eficaz contra vermes redondos e chatos. Mas é muito importante você olhar, ó. Às vezes a pessoa compra um vermífago com esse nome aqui, com esse princípio ativo, e dá pra um gatinho de 15 dias. Tá falando que é a partir de 21 dias. E o modo de dar esse vermífago é diferente, ó. Você tem que dar três doses, no intervalo de 24 horas cada. Então, você dá uma primeira dose, depois no outro dia, outra dose, depois no terceiro dia, outra dose. Tá vendo como esse aqui é mais difícil pra você fazer sozinho, sem indicação do veterinário? Por isso que tem que ficar atento, gente. Sempre pelo mais simples. E nesse book que eu deixei aqui, nesse guia, eu deixei tudo especificado pra você, tá? Aí fica fácil de... Quando você... Se você precisar comprar o vermífago sem o veterinário ter prescrito, você olha o guia, lê direitinho, tá? Pra não ter dúvida. Então, aqui eu pus dois esquemas de vermifugação. No esquema 1, foi aquele primeiro vermífago que eu falei pra vocês. O pirantel e o pirantel mais o prazicantel. Isso aqui você vai olhar lá na bula o nome deles, tá? Que eu expliquei já pra vocês. Então, nesse primeiro esquema, como é que faz? Se você tá com um gatinho de 15 dias, um gatinho até 30 dias, ele toma a primeira dose. E a segunda dose, 15 dias após a primeira dose. Depois, você vai fazer uma vez ao mês. Eu vou explicar melhor depois essa parte aqui do esquema, né? Até os seis meses, e depois tem gente que pula, depois começa a dar cada três, quatro meses. Mas hoje em dia, pela alta incidência de vermes que tem nos gatos, e ainda a convivência muito próxima com a gente, é indicado que o gato tome vermífago todo mês. E eu vou fazer um vídeo depois explicando direitinho isso pra você. Então, agora vamos ver o segundo esquema, que é com aquele outro vermífago, o mebendazol. Como ele tem que fazer? Primeira dose, esse gatinho só se ele tiver pelo menos 21 dias. A segunda dose, após 24 horas. A terceira dose, após 48 horas da primeira dose. Então, esse vermífago, pra fazer efeito, tem que tomar três doses seguidas, depois, uma vez ao mês, que nem eu falei do outro. Então, você vê a diferença, como é que é feito o esquema pra dar o vermífago, a vermifugação, de um pro outro, são detalhes que fazem toda a diferença. E quanto que você vai dar do vermífago? Pra você saber a quantidade certa do vermífago, você tem que, o primeiro passo é saber o peso do gatinho. O peso exato é a quantidade certa. É só saber o peso certo, que você vai acertar na dose. O segundo passo, você tem que saber a dose recomendada pelo fabricante. Isso você vai encontrar na bula. Tô falando aqui, um exemplo pra você, como se fosse se virar sozinho, sem o auxílio do veterinário. Porque o veterinário já te passaria a dose certinha, né? Então, você vai olhar a dose recomendada pelo fabricante do vermífago. Presta muita atenção nisso aqui, gente. As pessoas me escrevem perguntando, os vermífagos têm doses diferentes. Não é tudo igual. Não é. Toma muito cuidado. Então, você tem que fazer o quê? Ver indicação do vermífago na bula. Aqui, eu só pus um lembrete, que o sucesso da vermifugação depende da dose certa. Tem que calcular direitinho. E pra você saber calcular, você tem que saber o peso certo do gatinho. E a dose recomendada. Eu fiz aqui um exemplo pra você ver como faz. Então, eu peguei aqui o gatinho, né? O tib, esse nosso gatinho aqui. E esse é o vermífago que ele vai tomar. O vermivete filhotes. A dose do vermífago é quanto? 1 ml por quilo de peso do filhote. Então, como você faz? Ele pesa 200 gramas, né? Então, tá aqui. E a quantidade de vermífago é o que você vai achar. Você faz uma regra de 3 básica, né? Então, você faz aqui, 1 ml tá para 200 e 1.000 gramas aqui pra quantidade de vermífago. É só você fazer a multiplicação cruzada. Essa regra é fácil, né? Aí você chega na quantidade de vermífago. Ele vai tomar 0,2 ml. E tem que ser certinho a dose. Essa é a dose que vai ajudar ele a eliminar os vermes. Nem mais, nem menos. Aqui que o pessoal erra. A conta é fácil pra calcular, né gente? Se tiver alguma dúvida, depois você pode até pesquisar na internet como é que calcula. Eu só dei aqui uma mostragem simples pra você. E aqui eu quero muito chamar a sua atenção. Olhem a diferença. Esse é um outro vermífago. Vermex. Olha aqui a dose. 1,5 ml por quilo de peso. Às vezes vem escrito assim. 1 ml para 2 quilos de peso. Que é a mesma coisa que 1,5 ml para quilo de peso. Se você ficar pensando, ah, tudo igual 1 ml por quilo, você vai dar o dobro da dose desse vermífago. Olha, 1,5 ml por quilo. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Olhar na bula direitinho antes de calcular. Pra você dar o vermífago pro gatinho, pra não ter problema dele espumar e babar, né? Perder todo o vermífago. Você tem que colocar... Primeiro você tem que preparar, deixar tudo prontinho, calculada a dose, já na seringa, na seringuinha que vem junto com o vermífago. Prontinho. Aí você pega ele e coloca no cantinho da boca. Não na frente da boca e espirra. No cantinho da boca e vai soltando devagarinho. E ele vai tomando lentamente e aproveita todo o vermífago. O truque é esse. Você colocar no canto da boca dele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que o vídeo tenha te ajudado a escolher um bom vermífago pro seu gatinho. Se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários. Que o que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer com o maior prazer. Eu fiz um guia. E eu quero que você baixe o guia. Fique guardado com você. Pra qualquer dúvida, você acessar e olhar direitinho. E muito obrigada pela atenção. E muito obrigada pela atenção.